Fianna aí Quem tá coordenando aqui, por gentileza? Eu tô com ônibus aqui Pessoal, tá tudo operado Então, o pessoal disse que chegou aqui e não passou? É saúde, gente É idoso, tá? Pode rodear, pode rodear Pode dar uma ré aí, passa ali, ó Aí, ó, tá bloqueado Porque é saúde, vocês entendem, né? Vocês já estão errados de fechar a rodovia Não vai ali, passa ali, ó É, né? Pode rodear, pode rodear Aí não passa? Pela outra Olha lá O pessoal fala O pessoal... Ah, é, né? Aqui, ó Ele vai passar aí, ó Pera aí, pera aí Agora não passa mais, né? Pera aí, pera aí Pera aí, vocês vão ver Vocês vão ser tudo presos Aí é, vocês vão ver Você tá armado, rapaz Pera aí Pera aí, a polícia lá Tá tudo armado os caras, pô Não, eles falaram que não é pra passar, não É saúde O pessoal tá operado aí, cara O cara lá me ameaçou Pera aí, ó A polícia Vamos ver se a polícia libera A polícia liberta mais de uma hora A polícia liberta mais de uma hora O pessoal tem que ver O movimento dos trabalhadores Obrigado aí, gente Obrigado.